Eu resolvi esse problema, Crash Trace, esse erro aí, ó, que tal? User Report, Put Break e Pai, please, eu resolvi, Pai. Eu fiz, deu certo, fiz de novo pra dar errado, deu errado, agora vou resolver o seu problema. Agora só que eu vou lhe pedir uma coisa também, né, Pai? Ajuda o canal aqui, se inscreve, deixa o like, compartilha naquele grupo que você segue aí. E se puder fazer um Pix na madrugada, que eu sei que você tá doidinho pra jogar ele na madrugada. E o Pai aqui vai lhe ajudar a jogar pra você ficar viciado. Eu já desinstalei o Put Blank, instalei, apaguei pasta, apaguei tudo, tudo que eu pude fazer aqui, nada resolveu. O que foi que resolveu? Presta atenção. Se você apertar o Windows R e digitar ali, ó, Temp, vai apagar tudo isso aqui, beleza? Pronto, aí o Windows R, porcentagem, Temp, porcentagem. Apaga isso tudo aqui, vou resolver o seu problema. Windows R, Prefet TCH, Pum, Ctrl A, seleciona tudo, Delete. Windows R, Recente, Pum, Ctrl A, Puff, Delete. Aí eu assisti os vídeos que o cara fala assim, botão direito em cima do mouse, abrir local do arquivo, digita aqui, Bug, dá um Enter. Eu apaguei essa, a, 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 a pasta que tá aqui, ó. Eu vou até abrir aqui pra vocês verem, ó. Cadê o Trap, Bug, Bug, Trap DL. Eu vou até restaurar. E fora outras coisas que eu apaguei aqui, cara. Vou atualizar aqui, ó. Bug, Trap, DLL, que dizem que faz aqui, vai, não precisa. Eu vou apagar. Entrei no Grug, fui fazer uma pesquisa. E aqui eu vou deixar o link, né, se você quiser seguir algum desses conselhos aqui, ó. Desinstale o jogo, utilize o SerClean para limpar o cache e o registro do computador. Recomendando utilizar o Malenbyte da antivídeos. Siga tudo o procedimento. Por fim, clique no botão Check pra fazer uma verificação dos arquivos e a de seta digital. Pronto. Essa aqui é a orientação, né. O SerClean você vai usar, né, se você tiver, se não quiser, pula essa etapa SerClean. Você pula essa etapa aqui, porque não sei se ajudou, né. Mas tá aqui, galera, o SerClean, a ferramenta registro, procurar erro, né. Não foram encontrados erro, então o SerClean não resolveu, eu acho, né. Não sei isso aí. O que foi que resolveu, pai? Eu tô com a GeForce Xperies. E dentro dela, na parte inicial, está o jogo Ponte Brank. Eu adicionei o Ponte Brank. O Ponte Brank foi adicionado, foi feito aqui um negócio pra ele ficar melhor, né. Então, eu bugou alguma coisa. O que é que eu faço? Foi simples. Botou direito. Não lembro. Ocultou esse jogo. Ó, antes de ocultar, reparem, galera. Reparem, eu vou dar dois cliques aqui, ó. Não vou nem checar, só vou dar Start. Manda o Pix pro Paiva. Que hora é essa? Meia-noite eu tentando resolver esse problema. Eu tô doido pra dar um barato nos caras aqui. E o jogo ficou nessa sacanagem. Desde 11 horas eu tô aqui tentando fazer isso. Pesquisa em conteúdo gringo. Pesquisa em conteúdo brasileiro. Um bocadinho, pode falar no nada, que o nada não sabe nada. Olha o que é que eu fui, pensei. Aí, ó. Deu erro. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu abri o meu NVIDIA GeForce. Ó, com tal jogo daqui. Eu tirei ele dessa parte de configurações. Então, aqui, ó. Ele não tá mais aqui, entendeu? Fecho. E agora eu vou atualizar aqui, ó. Nem vou atualizar, mano. Ah, aperta o check. Beleza. Pode apertar o check pra ver. Mas o Snipation vai ser agora, pai. Porque tá ligado. Meia-noite, tô com sono. Zói vermelho. Mas eu vou dar um balado de algo. E no shibut. Antes de dormir. Porque eu resolvi o seu problema. Faça um pix. Tá vendo aí? Propaganda. A tela vai ficar preta daqui a pouco, ó. Deu erro, pai. Deu erro. Peraí, peraí. Calma, calma, calma. Calma. Eu sei que você tá aí dando risada. Calma aí. Que deu certo nessa porcaria. Esqueci de um detalhe aqui. Eu lembro que eu fiz alguma coisa, cara. Peraí. Escondidos. Pronto. Aí agora eu volto aqui. Todos. Eu entro em detalhes. Ah, foi aqui, ó. Reverter, né? Que o jogo está otimizado. Aí eu reverter. Pronto. Reverti ele. E cheguei aqui, ó. Vou tirar ele daqui. Agora. Agora. Você já tava dando risada, né, velho? Espera na minha. A minha derró. Tá ligado? A minha derró. Tá ligado? Mas você não vai conseguir não, porque a tela vai ficar preta. Vai entrar no pute-brank, pai. Na madrugada. Aí, nego, fica. Esse cara é maluco, é. Porque tá ligado que quem sabe quem joga é assim mesmo. Fica na nóia, né? Tela preta. Pute-brank entrou. Opa aí. Opa aí, pai. Vale ou não vale deixar o like pro cara aqui. Deixar um piquezinho barato aí de 5 pontos de cada um. Ou 10 ou 100. Vai de você, né, pai? Manda um pique pro pai. O link tá na descrição do pique, viu? Bora ver se vai entrar. Aí. Resolvido. Deixa o like aqui no canal, pai.